Bom, a Expo Inter está terminando, mas o acampamento Farroupilha já está quase pronto. Uma estrutura com mais de 360 casas, uma verdadeira cidade, está sendo armada no Parque Harmonia em Porto Alegre. Uma cidade com 1 milhão e 200 mil habitantes. É o número de pessoas que circulam pelo acampamento Farroupilha em 20 dias. A diferença é que essa cidade está sendo construída com muita madeira e trabalho. Está chegando na finaleira já, graças a Deus. Falou muito? Bastante. Mais que boi emprestado. E como em toda a cidade, as ruas aqui têm nome. Rua tem cheirinha. Uma vez de semana tem o churrasco que é do pessoal da rua, né? A gente põe o churrasqueiro no meio da rua e todo mundo almoça junto. O prédio da prefeitura, onde o prefeito vai despachar durante alguns dias, está quase pronto. E o Poder Judiciário vai ter um stand para abrigar o juizado do torcedor e dos grandes eventos. A ideia é resolver aqui dentro mesmo os pequenos delitos. É a novidade do acampamento este ano. A presença da Brigada Militar, a presença da Polícia Civil do Estado, isso já, sobre maneira, nos ajuda e nos auxilia na segurança do parque e do evento. Agora, a agilidade dos processos chegados até a Polícia Civil e a Brigada Militar é que será o complemento deste ano. Uma cidade que se preza tem que ser sustentável. Voluntárias da Associação Brasileira de Engenharia Ambiental estão distribuindo sacos de lixo e cartazes que identificam os resíduos. Cada piquete tem que ser responsável pelo lixo que produz. Tem que ter um certo cuidado com o parque, já que são 20 dias apenas, né? Temos que preservar bem o parque. É o lar deles, é a casa deles e a gente ajuda nessa educação ambiental para que haja essa organização nessa cidade que é este local maravilhoso na cultura gaúcha, né? Amanhã começam as vistorias dos bombeiros e no dia 7 a festa começa. Logo, logo, o barulho da montagem vai ser substituído pelo do violão e por tudo aquilo que o gaúcho mais gosta. Churrascada, né? Chimarrão e prosa e troca e tudo.